Fala galera do Foco em Verde, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Petrobras. Ela, meus amigos, muita calma, que fechou aqui hoje o pregão a 23,91 com queda. Hoje tivemos queda generalizada na bolsa, muita coisa acontecendo. Temos aqui queda hoje em Petrobras foi de 3,24. Estou gravando vídeo no dia 12 de dezembro, talvez você esteja vendo aí dias depois. E olha só, nos últimos 5 dias, 7,40 de queda, nos últimos 30, 13 e 68. Nos últimos 6 meses ela vem caindo 18,31. E o que aconteceu, o que veio puxando essa queda, a gente já comentou. Tem vídeo no canal falando, mas aqui eu vou dar uma enxugada para relembrar vocês. Olha só, o que a gente teve aqui? Primeiro ponto, meus amigos, bem recente, a gente teve eleições. Primeiramente a gente viu a vitória de um congresso mais à direita, o que pode aí segurar esse governo de esquerda. Mas aí a gente teve aqui, período eleitoral, Lula ganhou, as ações começaram a cair, rumores acontecendo. E antes da gente continuar, muita calma. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, é de graça e não paga nada. Claro, deixe também aqui o seu gostei, dúvidas, sugestões, comenta para a gente logo abaixo. Rumores, qual rumore? A gente tem aqui Haddad, primeiramente como ministro da Fazenda, que vai ser diluído, meus amigos. Mas aí é o antigo Ministério da Economia, vai virar três. O principal que a gente tem é o da Fazenda, é como se fosse o nosso ministro da Economia. Agora será o Haddad. Mais um ponto aí que vem, meus amigos, derrubando a Bolsa, infelizmente, juntamente com a probabilidade de mais um aumento da taxa de juros, PEC de transição. A gente já vem comentando sobre isso. Tudo isso está derrubando, mas hoje a gente teve ainda o reflexo porque Tivemos aí o anúncio do Haddad, né? Durante, meus amigos aqui, os jogos que a gente teve da seleção na sexta-feira. O anúncio aconteceu uma hora antes, né? Ali do jogo começar. Então não teve tanto tempo assim no mercado. Estava, né? Todo mundo estava de olho, o pessoal assistindo o jogo. E acabou que aí os impactos foram sentidos na data de hoje. Foi uma estratégia. E olha só o que a gente teve, ó. E Bovespa sofre com rumores sobre mercadante na Petrobras. Bolsa cai mais de 2%. Dólar sobe a 5,31%. Quem é mercadante? Está aqui, ó. Quem foi mercadante? Fiz uma pesquisa rápida aqui com vocês, olha só. Professor acadêmico, economista e político brasileiro filiado ao PT, do qual foi um dos fundadores. O cara tem 68 anos. Qual que é a história dele aqui através dessa gestão para gerir a Petrobras? Não tem qualificação? Beleza, né? O cara tem aqui graduação em economia. Já foi ministro da educação. E o que acontece? O mercado está cansado dessa questão de colocar ali companheiros e companheiras. Coloca o Haddad, por exemplo. O cara tem sim uma bagagem. Ele tem respeito para ser ministro da educação. E coloca o cara na economia. Agora pega aqui um ministro de educação e coloca na onde? Na frente da Petrobras. O mercado não gosta disso. Então, já estão aí com medo e precificando essa colocação de ministro. Que até hoje a gente já está aí no segundo tempo, né? Aos 45 do segundo tempo. E não conhecemos ainda todos os ministros. O mercado não está gostando disso. E já estamos aqui, né? Fazendo essa precificação. Veja que quem acreditou ainda em Petrobras nos últimos 5 anos, mesmo que pegou aqui diversos governos, pegou aí momentos de picos e fundos. Picos e fundos. Quer dizer que não valeu a pena? Olha só. A gente teve aqui o primeiro governo do Lula finalizado. A gente viu aqui alta, né? Inclusive a 2008. Finalzinho ali. Ela bateu R$50. Aí caiu picos e fundos. A gente está falando de uma empresa de ciclos. E o que aconteceu aqui em 2016? Foi aquele problema que a gente teve com a Dilma, onde ela sofreu impeachment, onde quase quebraram a Petrobras. Questão do petrolão. Tudo aqui desarmou. O Petrobras chegou a R$4,46. No pior momento, quem acreditou? Hoje ainda tem uma alta de mais de 400%. Quer dizer que isso vai se repetir? Infelizmente não tem como a gente afirmar nada. Se acontecer, dessa vez pode ser muito mais difícil da gente descobrir. Por quê? Censura. O pessoal está segurando muita coisa. Eles já estão espertos. E o mercado está de olho em tudo isso. Segundo, instabilidade política. A gente até hoje não sabe se Bolsonaro vai aceitar, se vai ficar dessa forma, se vai correr atrás. O que vai acontecer? Beleza. Então tem muita coisa em jogo. Eu, neste momento, neste momento, se fosse para investir em Petrobras, eu não entraria. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Posso estar fazendo um mau negócio? Posso. Até porque isso aqui pode ser o fundo. E daqui para frente ela pode o quê? Começar a subir sem parar, bater 37, 40. A gente não sabe. Mas isso aqui pode ser só o começo também de uma queda. Ela pode muito bem buscar essa queda que ela teve em 2020. Bater ali 12 reais. Mas quem acreditou, além dessa valorização de quase 100%, ainda, meus amigos, está com mega dividendo aqui de 70,92 sobre essa cotação. Quem comprou mais barato, tem um dividend yield aqui, por exemplo, quem comprou a 16,52, de 100%. Imagina só, em 12 meses você receber só em dividendos o valor que você investiu, vale ou não vale a pena? Entendeu? Então, é um ativo de risco. Se você for entrar, você tem que entender qual que é o risco principal aqui mesmo. Vamos esquecer que ela é empresa de commodity. Risco principal? Governo. Qual o risco maior? A commodity ou o governo? No Brasil, infelizmente, a gente sendo sincero aqui, para mim, o risco maior aqui é o governo. Porque, mesmo em um ciclo de alta, se a gente tem uma má gestão, se a gente tem desvios, mesmo em um ciclo de alta de commodity, a gente pode afundar e destruir uma empresa. A gente já viu isso acontecer em anos anteriores. A gente já viu essa história em vizinhos. Quais? Venezuela. O país mais rico, com a maior reserva que a gente tem de petróleo. Mas, e se nada disso acontecer, a gente tem uma belíssima empresa que está vendendo aqui, nesse momento, com baita desconto. Olha só o que a gente teve de resultado do terceiro TRI 2022. Quem não se lembra, a gente está falando de uma empresa que deu lucro de R$46,1 bilhões. Meus amigos, isso aqui é maior do que muita empresa. Isso aqui, R$46 bilhões, é maior até do que banco. A gente tem aqui, eu não me recordo o valor, mas olha só. A gente tem, por exemplo, o Santander. É óbvio, meus amigos, que isso aqui é em dólares, R$49,2 bilhões de dólares. Mas, aqui a gente está falando de uma receita de um trimestre só. De um trimestre só. Ou seja, tranquilamente, nos anos de 2021 e 2022 aqui, Petrobras só em lucros conseguiu levantar mais do que o valor de mercado de Santander. Se vocês forem fazer a somatória aqui. Beleza? Só nos últimos dois anos, nos últimos oito trimestres de Petrobras, ela teve aqui em lucro líquido o valor de Santander. Então, é uma empresa gigante. Tem tudo para continuar crescendo. Com uma baita gestão, ela tem, sim, um mega desconto neste momento. Mas, e aí? Será que vai acontecer? Todo mundo está comentando. Risco Lula, derruba a Bolsa. Petrobras é uma empresa onde a gente tem dois riscos. Primeiramente, gestão. Segundo, commodity. Commodity são ciclos de alta, ciclos de baixa. A gente tem aí conflito Rússia-Ucrânia, que dá uma leve redução, meus amigos, na exportação de petróleo como um todo. Porque a Rússia também é um grande exportador. E, com ela segurando, o que a gente tem? Alta nos preços. Porque é menos petróleo no mercado. Quando esse conflito acabar, a gente pode ter a Rússia injetando mais uma vez. Mas, claro, eles têm a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles fazem sempre esse controle para estar ali controlando também o preço do barril. E, consequentemente, eles vão conseguir também manter. Então, sim, é uma empresa que ela pode sofrer com ciclos da commodity de alta e de baixa. Mas, nesse momento, o principal risco que o mercado está colocando aqui é risco governo, risco político. Continuando, pagou baita dividendo de R$16,76. Quanto mais barato ela ficar, maior será esse yield. E não é uma certeza que ela continuará pagando esses mesmos dividendos. Até porque a gente viu, inclusive, se vocês não se lembram, Gleice Rossmann, meus amigos, quem não conhece, ela é a atual presidente nacional do PT. Ela criticou a possibilidade da Petrobras distribuir R$50 bilhões em dividendos. Viu? A gente já comentou, tem vídeo falando sobre isso. E isso aqui é mais um ponto que o mercado está precificando. Com o governo do PT, será que eles não vão querer alterar a política de proventos aqui da companhia? O mercado está também de olho nisso. E quem que vai estar aqui por trás? Mercadante. Quem foi mercadante? Lembrando aqui, político fundador daqui do partido dos trabalhadores, meus amigos, do nosso PT. Então, ele vai estar 100% alinhado com as ideias do PT, com as ideias do Lula. E ele vai seguir essas ordens. Se, de fato, for ele, podem apertar o síndice, que é essa queda aqui. Acredito que, de fato, eles já estão precificando isso. Mas, quando o anúncio for realizado, a gente pode, assim, visualizar uma queda ainda de mais 5%, 6%. A gente não sabe. O mercado é irracional no curto prazo. Pode ser que eles estão fazendo aqui um excesso? Pode ser. Mas, a gente não pode duvidar. Eu não coloco a minha mão no fogo. Neste momento, né? Se fosse para investir em alguma estatal, onde eu entraria ali com um pouquinho menos de medo, Banco do Brasil. Mas não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Eu não posso falar nada nesse momento. Até porque pode, sim, ser uma baita oportunidade aqui. Então, bolsa de valores. A gente está falando de renda variável. Aqui vai variar, viu? Vai subir, vai descer. É muito difícil de acertar. Se fosse fácil, todo mundo era milionário. Temos aqui 100% de tegalão de 2,6 bi de liquidez média diária. Atualmente, uma das maiores que a gente tem. E o desconto, como é que está? Temos aqui 17% a cada 83 centavos. Olha só. É possível comprar 1 real de patrimônio. E esse PL, olha que lindo. A gente está falando de um PL menor do que 2. Ele está 105 acima da média. A gente costumava ter um PL, veja só, de 8, 12, 9, menos 6 aqui, menos 2. Porém, isso aqui é prejuízo. E quando a gente pega, olha, 11, 9, 52, 3 e atualmente o menor PL. Quer dizer que o quê? Que os lucros por ação estão nas alturas. Mais de 484 lucras. Mas e se a gente tiver uma queda de 75%, ainda sim estamos falando de um PL aqui menor do que a média. 50% de queda, PL menos que 4 ainda. 75% de queda, PL menor do que 8 ainda. A gente está falando aqui de uma empresa que está, de fato, muito descontada. Mas ela pode ficar ainda mais descontada. Infelizmente, é igual a lei de Murphy. Não há nada nesse caso aqui de Petrobras que não possa continuar piorando. Mas, então tem que ter muito cuidado. Tem que entender aqui o que é que está acontecendo e o que pode acontecer. A gente comentou um pouquinho aqui sobre Petrobras. Vejam com cautela. A gente tem o nosso valor por ação foi aqui levemente diluído. E tem tudo para continuar aqui ou andando de lado ou com a baixa gestão continuar subindo. E se sobe o valor por ação e a cotação permanece normal, a gente tem o aumento desse desconto. Está aqui, bonitinho para vocês. Baita margem em Habilidade, 58. Margem em Líquida, 28. Royce, 3173. Baita rentabilidade também. Com crescimento de receitas, mas não crescimento de lucros aqui. Veja só que bacana. E aí, será que vai permanecer? Será que as receitas vão continuar crescendo? Receita depende da commodity, valorização. E dos lucros? Depende também dessa questão da receita. Mas também depende da questão da gestão. Poderemos aumentar demais os cargos que a gente tem lá dentro. Poderemos ter desvios que podem ser escondidos. Então, tem muita coisa ainda para avaliar. Você está disposto a pagar por tudo isso? Deixa aqui para a gente nos comentários. Não é recomendação, meus amigos. A gente está comentando aqui forte mesmo porque, de fato, o risco é real. É uma baita pagadora de proventos com vários anúncios. Veja só, somente no mês de novembro foram quatro. No mês de agosto foram três. No mês de maio, também três, meus amigos. O próximo provento que a gente deve visualizar, se ela seguir o rumo, que foi em 2021, pode ser que ela faça algum pingadinho aí no mês de dezembro. Mas, se ela não realizar, devemos visualizar algo somente lá para o mês de março. Ou, quem sabe, fevereiro após anúncios de resultados do quarto trimestre. Eu acho difícil porque ela costuma sempre liberar algo aqui no mês, meus amigos, de abril. Então, ficaremos aqui de olho porque mês de abril ela tem aqui já essa frequência. Fora isso, a gente deve no máximo ir dezembro ou fevereiro. Tranquilo? Finalizamos o vídeo por aqui. Era isso que eu tinha para comentar com vocês na data de hoje sobre Petrobras. Petrobras, explicando aqui sobre a queda, explicando sobre quem foi mercadante, um pouquinho sobre Gleice Hoffman e o medo dos investidores sobre Petrobras com essa nova gestão política que a gente tem aqui visualizado. No mais, a gente vai finalizando. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos!